Agora vamos contar o que acontecerá no novo episódio da série Amor de Novo. Não ouvides, querido, me gusta no estro vídeo. Fati e Zaynick ficaram chocados com a notícia de que Ertan havia entrado com um processo de paternidade e perceberam o quão determinado Ertan estava em levar Selim. Ertan, por outro lado, continua as suas iniciativas nesta questão sem abrandar e continua a sua luta com o conselho do seu advogado. Embora Fati pense primeiro em fugir para superar a situação, Zaynick o dissuade dessa ideia. Na verdade, mudanças radicais estão prestes a ocorrer nas vidas de Fati e Zaynick. Fati e Zaynick, que tentam desesperadamente escapar da situação em que se encontram, experimentarão o maior choque de suas vidas com notícias inesperadas. É bom para Fati voltar à empresa e ao trabalho. Como sabem, afirmei desde o primeiro dia que a sua separação não tinha bases sólidas. Naturalmente, a senhora Femi Bulsum seguiram o mesmo padrão de processamento. No momento, só resta uma coisa no ar, a licitação foi de alguma forma fraudada por Selim e Femi. Se esse incidente vier à tona, talvez Fati fique com raiva novamente. Você também tem feito coisas pelas minhas costas, pensando assim. Afinal, embora Fati mais tarde tenha perdoado Maren, o que o deixou realmente zangado foi que Maren não lhe deu a oportunidade de provar seu valor. Expressei minhas preocupações no dia em que Aydar se arrependeu. Em circunstâncias normais, tal situação teria definitivamente um retorno negativo para alguém como Aydar. Porém, acrescentei que não sei se eles usariam isso em uma história voltada para a comédia romântica como Love Again. Aparentemente, esse impacto negativo já começou e o que vimos esta semana é apenas o começo. Vamos falar sobre Aifer estar com raiva de Aydar. Aifer está certo, porque Aydar mentiu para ela. É normal que Aifer, que passou por cima da felicidade ao longo da vida e não foi tratada como ser humano pelo ex-marido, fique preocupado em passar pela mesma coisa novamente. Mas Aydar também está certo. Aifer está fazendo uma das coisas que mais me deixa irritado na minha vida neste momento. Ele tenta mudar a pessoa que entra em sua vida de acordo com seus próprios desejos. Bem, essa pessoa estava vivendo uma vida antes de conhecer você. Claro, não estou falando especificamente de Aydar aqui. Aydar ou qualquer outra pessoa não importa. Só porque uma pessoa ama você não significa que você pode intervir na vida dela da maneira que quiser. Além disso, você é o mais incompreensível, Aifer. O que o homem diz? Estou cansado, minha cabeça dói, quero ir para a cama. Deixe o homem em paz, deixe-o vir a si mesmo. Sobre o que você está como um demônio do inferno. Você estrangula o homem, então nem deixa ele respirar. Eu me pergunto se ele está entediado comigo. Se você fizer isso, o homem logo encontrará um lugar para ficar entediado ou fugir. Dois meses se passaram desde que Seket se rendeu. Mary não ficou parada durante todo esse processo. Ela tentou de todas as maneiras tirar Seket da prisão e ainda continua tentando. Vida, para todos, parece que começou a voltar ao seu curso normal. A gravidez de Zeynep também está progredindo bem. Selin e Orhan ficaram impressionados com a gravidez de Zeynep e decidiram ter um filho. Eles saem com Zeynep para comemorar isso. Porém, uma situação que ninguém esperava acontecerá e o caos surgirá. É útil começar do fim. Quem é Ertha? O mal, o mesquinho, o canalha da nossa história. Então, se há um diabo nesta história, deve ser Ertha. Como esse homem entrou em nossas vidas? Deixando Zeynep perdida, não ficaríamos chateados se ela morresse. Bem, é realmente assim? Com um homem que ele não conhece bem, será que Zeynep, que fugiu para o outro lado do mundo só porque estava farta do pai, e que engravidou daquele homem de propósito, mesmo não tendo dinheiro no bolso e não tendo havido o menor passo para casamento, realmente não tem pecado? Problema, não quando ela engravida antes do casamento, mas quando engravida, a propósito. Deixe-me salientar especificamente que ele espera ser uma família. Todos nós sabemos que se Zeynep não quisesse, Ertha não poderia ter engravidado Zeynep, mesmo que tivesse tentado durante 40 anos. Oh, eu entendo que é uma chance em um milhão. Porém, tal situação não existe. Em suma, é verdade que Ertha abandonar uma mulher grávida em qualquer circunstância é um ato repugnante. Mas Ertha é um homem vergonhoso, infelizmente. Isso não justifica as ações de Zeynep enquanto ela estava com Ertha e depois? Especialmente porque conversamos muitas vezes sobre o que Fatih e Zeynep fizeram juntos a Ertha, inclusive na semana passada. Não vou entrar nesse assunto novamente. Você já sabe minha opinião. O que quero dizer é isso. Sim, Ertha é atualmente alguém que está tentando destruir uma família feliz, mas por que aquele homem ficou assim? Porque, de acordo com quem e com que base, ele comete essas mais ações. Essas coisas não importam? Bem, chefe, para ser sincero, e ainda não acredito que Mary possa ser tão limpa como você diz, vamos lá. Não, depois de todos esses acontecimentos, nos deparamos com uma nova história de Mary. Você pensa que a mulher é um anjo do céu. Bem, se esta mulher é tão pura, limpa e clara. Bem, por que ela enlouquece por qualquer coisa e enforca a nação no cabide da Palestina? Não sei. Claro, também tem essa coisa que é suspeita, porque ouvimos novamente a história que já ouvimos cinquenta vezes antes. Birol segue Mary em, mãe, mãe. Sou só eu que ele anda por aí assim? Bem, como devo dizer? Existe uma linha tênue entre calor e frivolidade. Um pouco mais do que o normal deixa as pessoas desconfortáveis, é assim que me sinto. Todos esses anos, senhorita Mary. Esses dois, que foram tratados como e que mantiveram distância junto com esse respeito, de repente tiveram um relacionamento desleixado. Bem, se você é tão querido há anos, eles seguraram seu braço? Não entendo por que o trem passou entre vocês todo esse tempo. Resumidamente, um endereço como Maria, mãe, e parece ser mais apropriado para esse relacionamento. Talvez eu seja mais detalhista do que o necessário. Fati, Zayn e Selim, ao retornarem juntos de suas férias estranhas, mais divertidas, superaram seus problemas e perdoaram a todos. No entanto, um telefonema no caminho de volta choca os dois porque Ayrton reclamou de Fati. Ao ver a delegacia na estrada, Fati de repente decide fugir, pensando que é procurado. Ele não pode se dar ao luxo de deixar Zayn e Selim mais uma vez. Fati e Zayn, que escaparam da polícia e os perderam de vista, voltam ao hotel onde estavam hospedados e pedem a Orr e Selim que venham até eles sem contar a ninguém. Eles têm que aprender detalhadamente com eles o que está acontecendo e tomar uma decisão. Eles continuarão a fugir ou se virarão e lutarão. Nosso vídeo informativo Amor de novo termina aqui. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar as notificações por enquanto.